Estamos a chegar um com um rato Epa 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 O que é caralho? De novo mané Então caralho, me ta levando na mata Me quer violar caralho Foda-se Caralho mano Esse gajo é o novo bibi boy Quer nos levar todos para a mata Foda-se Foda-se Bora gajo O gajo quer um off-road Foda-se 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 Já causou o caos Está tudo fodido Foda-se 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, não vai. Tchau. 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 Tchau.